Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse MyPicards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering, Pokémon tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPicards. Tá esperando o que? Acesse MyPicards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e está nascendo uma nova flor que é o ano de 2022 e com ela mais um suporte para o deck de planta que é o Sylvan. E muito bem meus amigos, estou aqui para trazer um vídeo falando sobre o novo suporte do Archetype do Sylvan que foi anunciado recentemente aí, hoje se eu não estiver enganado, e foi anunciado um novo Link 2 para o deck de Sylvan. Eu vou trazer isso aqui simplesmente porque o Sylvan eu acho que é um deck interessantinho da gente poder estar falando sobre, é interessantinho e junto a esse suporte a gente simplesmente tem uma desculpa contextual para poder falar dele. O assunto de hoje basicamente é esse meus amigos, então partiu, vamos entender como que é, o que é muito provavelmente o último suporte do ano, a última carta do ano anunciada em Yu-Gi-Oh! O assunto é esse, então partiu, let's go, vamos lá! E muito bem meus amigos, antes de você prosseguir com o vídeo, eu vou te dar um recadinho rápido aqui, para a gente poder falar, para eu poder te falar na verdade, sobre essa parada aqui meus caros amigos. Eu vou tirar essa tela da frente e vou falar com você sobre duas grandes coisas, a primeira delas é que já tropei ali no Spotify, o vídeo né, o podcast, na verdade não é vídeo, é o podcast né, sobre a retrospectiva do ano de 2021 no Yu-Gi-Oh! Então já está aqui postado, devidamente postado tá, eu já coloquei aqui no Anchor, então o podcast é esse aqui, o podcast 34 sobre a retrospectiva do ano do Yu-Gi-Oh! em 2021, e aqui você pode ouvi-lo no qual tiveram a participação do Paulo PRJ, do Rafael Reich, do Guilherme Cardoso e do João Carreira, além obviamente da minha participação que só estava lá porque eu estava gravando. Então acompanha aí galera, link do podcast na descrição, ouve lá porque deu um trabalho do caceta para editar essa merda, e o vídeo tá muito bom, o podcast tá muito bom, tá muito legal, tem bastante conteúdo competitivo ali para você poder ouvir, e atrelado a isso eu venho te convidar mais uma vez para poder seguir aqui o meu novo canal que é o Texero Grinder, que ainda bem, conseguimos, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, já tá aqui com mil inscritos, então já foi monetizado o canal, já começou a ser monetizado, e tem vídeos postados todo santo dia de jogo comentado no Yu-Gi-Oh! não só de jogos do High Hated, como você pode ver tem muitos jogos de Sword Sword, mas também tem a nossa querida Rinha de Rogue, que é simplesmente onde eu pego jogos onde dois Dex Rogue se enfrentam e mostram uma partida épica, ou às vezes uma partida completamente bruxante, além claro dos Iron Man valendo uma premiação aí duelada. Então meus amigos, é isso, participa aí, quer dizer, se inscreve no meu canal de jogos diários e também ouve o podcast lá no Spotify, e agora sim, sem mais enrolação, a gente parte para o episódio atual, partiu transição. Muito bem, então aqui eu vou trocar para a minha tela do Opera, e vou tirar essa telinha aqui da frente, onde juntos podemos ver o suporte. Esse aqui é o suporte, é um link de Sylvain, Sylvain Dance Girl Peony, ele é feito com dois monstros plantas. Antes da gente poder te mostrar isso aqui, eu acho justificável contextualizar quem é o deck de Sylvain. Então, opa, tirei o bagulho errado, né? Então aqui atrás, como você pode ver, no Yu-Gi-Oh! Pro, eu coloquei aqui rapidinho algumas cartas de Sylvain, só para te contextualizar mais ou menos como é o efeito das cartas. O deck de Sylvain é um deck todo baseado em planta, tá? É um deck de planta, eu lembro que o deck de Sylvain começou a ter uma relevância quando lançou essa carta aqui em um Dragon of Legends. E ele também era um deck que usava muito bem os nossos queridos Dragon Hullers. Se eu não estiver enganado, esse aqui era um deck de dragão, que tinha lá a temática de Exceed, porque você tinha a facilidade de colocar os monstros grandes plantas na mesa, né? E também fazia alguns sincronzinhos ali. Então, esse aqui é o deck de Sylvain que teve ali a sua relevância em 2014, se eu não estiver enganado. Em 2014, mais ou menos. Bom, então, como consiste o deck de Sylvain? Ele é um deck todo de planta, onde basicamente os efeitos dos monstros consistem em você escavar cartas. Se você escava uma carta e ela for uma planta, daí você pode fazer uma ação e fazer alguma parada. O efeito que ativou e escavou faz uma parada se você acerta uma planta. E se a planta é escavada, ela tem o efeito eixo de ser ativado. Então, basicamente é isso. Você escava cartas com o efeito do bicho na mesa para poder ver alguma coisa e todos eles, ou a grande maioria, tem o efeito de quando ele é escavado. E o fato de ser escavado é completamente aleatório, mas o deck tem propriedades para te ajudar a colocar a carta que você quer no topo do deck. Como, por exemplo, tem esse cara aqui, né? Que é o nível 8, que te ajuda a fazer jogada de Exceed 8. Ele diz que no campo é o efeito dele. Uma vez por turno você pode escavar o topo, a carta do topo do teu deck. E se for uma planta, mande-a para o cemitério. E se fizer, compre uma carta. Beleza? Então você escava, se for uma planta, você taca ela no cemitério e aí você compra uma carta. A parada é que a carta que você escavou vai ter um efeito também. Então é plus que ele faz. Daí o outro efeito é, se não for, coloca no fundo do deck, se não for uma planta. E se esse card é escavado do deck e mandado para o cemitério por um efeito, você pode olhar até 3 cartas do topo do teu deck e colocar no topo em qualquer ordem, para você organizar para a próxima escavada que você vai fazer. Você tem outro que é esse brother aqui, que quando o Silvão Monche é mandado para o cemitério, essa é durante a damage, você pode fazer a espécie dele da tua mão. Ele facilita as jogadas de 5, 8 e Exceed 7. E uma vez por turno você pode escavar o topo do teu deck e se for uma planta, manda para o cemitério. Se não for, coloca no fundo do deck. É só isso. Se esse card é escavado do teu deck e mandado para o cemitério por um efeito de carta, você pode escolher um Silvão Spell Trap, card do teu cemitério, adicione para a sua mão. Efeitos interessantes. Todos eles têm algum efeitinho aqui que eles escavam e fazem alguma coisa. Se esse card é escavado, você pode escolher um monstro no campo e destrua. Esse aqui, se esse card é escavado no cemitério, você pode escolher um Spell Trap no campo e destrua. Além de outros efeitinhos que ele tem. Essa aqui, se eu não me engano, ela entra por special, né? Você pode tributar essa carta, escava o topo do teu deck, manda para o cemitério, pode colocar um Sprout, o monstro do teu grave no topo do deck. Se ele é escavado, o topo do teu deck mandado para o cemitério, você pode declarar o nível de 1 a 8 e faz special com o nível que você quiser. O efeito de monstro são basicamente esses, tá? Daí você usa plantas genéricas para poder interagir aqui hoje em dia. Você tem, por exemplo, coisas como Lonefire, tem essa menina aqui que é uma planta dos Generator. E também tem um arquétipo novo de planta que é o Rika. Tem essa Spell aqui completamente absurda, que quando você ativer essa carta, você pode, além disso, tributar uma planta para adicionar um Rika monstro deck para tua mão. E se você tributou o monstro quando você ativou essa carta, você pode adicionar qualquer planta do deck com o mesmo original nível da Rika que você pegou, mas com o nome diferente. Essa carta é uma menina de absurda. Então, tem suportes, tá? E o Sylvan, ele não se importa muito com o arquétipo em si, o arquétipo em si, né? Ele interage com plantas. Então, tem como você fazer plantas, fazer um good stuff planta e jogar. Outra parada que é muito boa, que eu já fiz no meu vídeo de cartas boas em decks ruins, é essa aqui, que é a Sylvan Charity, que ela diz que você compra três cartas e se você tem Sylvan Cartas na tua mão, revele duas cartas que incluam pelo menos um Sylvan e aí você coloca no topo do deck em qualquer ordem. Isso é absurdo, porque você vai comprar três, vai filtrar a tua mão e vai colocar no topo cartas que trigam efeito. E aí os teus Sylvanzinhos vão poder escavar cartas para poder dar o efeito. Além disso, você tem o campo, né, Sylvan, a Mount Sylvania, que você pode mandar uma planta da tua mão ou fechar do teu lado do campo para o cemitério e escolher um Sylvan Card no teu deck e colocar no topo. Ela te ajuda também a poder fazer com que você escolha o efeito que você vai acertar. Beleza? Uma vez por turno, durante o... A gente fez o teu oponente, você pode escavar o topo do teu deck e se for uma planta, manda para o cemitério. Se não for, coloque no fundo. Enfim, então ela mesma entrega o próprio efeito, digamos assim, porque no outro turno ela vai dar um efeito e você pode escavar um desses maluquinhos para interagir com um das cartas que ficaram lá ou pelo menos forçar a interação. Então, basicamente, esse é o deck de Sylvan, tá? A ideia é você sair colocando um monte de monstros genéricos lá na mesa, os bichinhos escavam para dar efeito, resolvem a parada, se eles são escavados, restringam o efeito, faz uma parada. Você tem um Exceed 1 muito bom, você tem aqui os Exceed 7 e 8, que são bons também, que interagem escavando, interagem bem, não com o oponente na verdade, mas ele tem efeitos proativos muito bons, além disso tem a Aroma que você pode usar, que é um Link Aromage, enfim. Então, basicamente, esse é o deck de Sylvan. Eu passei muito tempo falando disso, agora a gente volta para a carta em si, beleza? Voltando para a carta em si, a gente entra em uma transição. Muito bem, então agora eu vou voltar aqui para a nossa tela do Facebook, e aqui no Facebook você está vendo o efeito da cartinha, né? Então, a Sylvan Dance Girl Peony, ela é feita com dois monstros plantas, então, genérico, não precisa ter Sylvan atrelado a ela, né, na real. E aí, agora a gente entra no efeito. Se esse card é Link Invocado, você pode escavar três cartas do topo do teu deck. E se tem uma planta ali entre elas, você pode sepachossumar até duas delas, duas dessas plantas, das três cartas que você escavou. Você pode escavar, se você escava três plantas, você pode invocar até duas delas. E aí, manda o resto pro cemitério, beleza? Beleza! É muito bom, esse efeito é muito bom, como vocês puderam ver. Você pode, pode ser que tenha casos que você vai escavar a planta, e você nem quer invocar ela pro campo, você quer mandar ela pro cemitério pra entregar o efeito de escavar, tá? Então, isso é uma parada legal. Além dela te ajudar a colocar mais plantas na mesa, porque o deck é um deck disso, é um deck de spam de bicho, e ela interage dessa forma, escavando, pra tentar entregar efeito Washes no meio do caminho. Então, ela faz isso, cara. Ela escava três cartas do topo do teu deck, e aí você pode invocar até duas plantas escavadas, e você manda o resto pro cemitério. E é escavado, então se você escavou alguém, ele vai entregar efeito. Esse efeito é bem bom. Monstros Special, eu somo por esse efeito, não podem ser usados como link materiais, então você não vai poder fazer climb com eles. Mas eles podem ser usados como 5 e Exceed, que é a proposta do deck de Silvan. E aí, ela tem outro efeito, que você pode escolher uma planta no teu cemitério como custo, o nível de todos os monstros que esse card aponta para, se torna o nível do monstro que você escolheu que tá no teu cemitério. Enfim, basicamente é isso. Ela escolhe um monstro no cemitério, e todos os monstros que ela aponta vão ficar com o mesmo nível pra facilitar a sua jogada de 5 barra Exceed, já que os monstros que você traz com o efeito dela não podem ser usados como link material. Então, você tem que regular o nível dele pra poder fazer umas paradas. Beleza. Então, qual o balanço? Essa carta é interessante, tá? É um suportezinho legal. Não sei se é exatamente disso que o deck precisava, tá? Sinceramente, não sei mesmo. Mas é um efeito legal. Talvez ela pudesse ser um pouquinho mais roubadinha, no sentido de ela entra e vê 3 cartas no topo do teu deck, coloca em qualquer ordem, aí dá o efeito. E aí sim, ela tem um efeito de ignição que pode escavar as cartas. Porque aí você escolhe as cartas que você vai escavar, né? Sei lá, que você vai acertar. Talvez não olhar 3, talvez olhar 5. E aí o efeito dela escava 3, por exemplo. Sei lá. Algo assim. Poderia ser bem mais interessante. Mitigava. Diminuía muito a chance de você errar, né? Mitigava a chance de você errar os efeitos. Porque ele tem um pouco dessa parada aleatória, que é chato, que é você errar os efeitos. Mas as Spary Traps estão lá pra tentar te ajudar. Mas enfim. Esse é o deck de Sylvan, tá, clã? É um suportezinho interessante. Ele não quebra. Ele não adianta muito o jogo, eu acho, do deck. Mas ainda assim, ele é uma parada legal. Fica lá monstros com níveis desregulados e você não tem muito onde chegar além da aroma, por exemplo. Pra tentar invocar uma outra planta do deck. Então eu acho que a edição desse bicho aqui é interessante. Interage muito bem com o arquétipo. Talvez ela pudesse fazer uma outra coisa, tá ligado? Talvez ela pudesse pegar um campo do Sylvan ou pegar a Charity do Sylvan. E aí sim, ter esse efeito de escavar. Eu acho que seria muito melhor. Se ela entra, ela pega uma Spell Trap Sylvan. Daí você pega a Charity. Aí você dá a Charity, compra 3. Coloca 2 no topo. Aí você dá o efeito dela e escava. Por exemplo, seria absolutamente bom. Eu acho que um deck fraco como esse e de um tipo muito pouco suportado que é o tipo de planta, pelo menos com suporte decentes eu acho que fazia sentido se ela tivesse esse efeito. Mas não tem. E ainda assim, é um efeito legal. Tem uma incógnita que eu sinceramente não sei muito como isso funciona mas é a incógnita do arquétipo de rica. Eu não sei o quão bom é esse arquétipozinho aqui. Pelo que eu lembro, elas tributam plantas e aí, se bem que essa desgraça nem é planta, né? Olha que lixo. É um monte de rapariga vestindo roupinha e com guarda-chuva. Vai tomar no cu. Não tem nada a ver com planta isso aqui. É foda. Ela tem uns nomes aqui de planta. Vai te lascar a Konami, porra. Konami perdeu o pudor há muito tempo, mano. Os caras só metem aqui um monte de lolizinha. Olha essa rapariga. Vai te lascar, mano. Só mete um monte de rapariga aqui e diz que é de um tipo que não tem nada a ver. Furry. Faz um monte de furry aí. Aí faz essas plantinhas aqui sem sentido nenhum. Pois é. Enfim. Mas eu não sei muito bem como o deck funciona. Eu sei que as plantas tributam. Vou fazer uma parada. E eu acho que a planta trigger e efeito também vou fazer uma parada. Não sei o quanto isso ajuda. Mas essa parada aqui pode ser que em algum ponto chegue um deck de good stuff plant. Tá? E nesse ponto aí, quem sabe coisas com o do Silvan podem fazer alguma relevância no jogo. Por enquanto, não tem muita. Mas ainda assim não deixe de ser um bom suporte. Esse linkzinho aqui é isso. Mas enfim, meus amigos. Por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou. Afinal de contas, essa última carta do ano muito provavelmente. É isso aí. Valor falou e até mais. Beijo. 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 Beijo.